As pesquisas de boca diurna no Reino Unido dão uma vitória esmagadora aos trabalhistas. Segundo as pesquisas divulgadas agora à noite, o partido comandado por Kerry Starmer deve ficar com 410 assentos no parlamento. Já os conservadores de Rich Sunak perderam 234 cadeiras e só conseguiram eleger apenas 131 deputados. O correspondente em Londres, Leão Serva, acompanhou as eleições e conta como foi o dia de votação dos britânicos. A eleição no Reino Unido começou cedo e terminou às 10 da noite, 18 horas no horário de Brasília. Assim, os eleitores tiveram tempo de votar, mesmo em um dia normal de trabalho. Embora seja uma das eleições mais disputadas das últimas décadas, o forasteiro mal notaria a campanha eleitoral. Não há cartazes e nem distribuição de santinhos. É quase como se a campanha se realizasse integralmente pelos meios de comunicação. Até os pontos de votação são discretos, difíceis de achar. Uns são pontos comerciais, outros centros comunitários. Um temor dos políticos não se realizou. O dia foi marcado por uma temperatura agradável e sol. Como o voto não é obrigatório, muitas pessoas desistem de votar em dias de tempo ruim. E como a eleição caiu no meio de semana, tão poucos eleitores foram viajar a passeio. Tudo contribuiu para um grande comparecimento às urnas. O premier Rishi Sunak votou logo cedo com a mulher Akshata Murthy, em Yorkshire, no norte da Inglaterra. Keir Starmer foi às 9h30 à estação no bairro de Kentish Town, em Londres. Os britânicos só falarão sobre política quando as urnas fecharem e as primeiras pesquisas de boca de urna forem divulgadas. A apuração segue madrugada adentro. E amanhã de manhã, quem tiver sido eleito primeiro-ministro já será investido na função. Quando acordar na sexta-feira, Keir Starmer deve ser o novo primeiro-ministro do país. Ele então vai sair de sua casa na área de San Pancras, ao norte da cidade, e vir aqui para o número 10 de Downing Street, a residência oficial para os próximos anos. Há um itinerário a ser cumprido. Pouco antes das 11h da manhã, ele vai deixar a residência oficial e visitar o rei Charles III. Aqui em Buckingham, Starmer vai ter a primeira reunião com o rei. Depois, esses encontros passarão a ser semanais, mas sempre o que é falado entre os dois será mantido em segredo. Convidado a formar o governo, ele volta para a casa oficial e começa suas articulações políticas. Na frente da casa de número 10, por volta do meio-dia, no mesmo lugar onde Rishi Sunak, sob chuva, anunciou as eleições, Starmer fará o primeiro pronunciamento à nação. De Londres, Leão Serva.